Vamos lá, galera, para mais um simulado virtual de avaliação mensal de matemática. Essas não são as questões que caíram na prova, mas o conteúdo pode ser bem próximo desse. Verifique o seu material de estudo, verifique a sua agenda, qual o conteúdo que o professor disse que vai cair na sua prova, qual que ele passou que vai cair na sua avaliação. Então, não se oriente só por aqui. Então, assim, a primeira coisa quando a gente está fazendo a avaliação, a gente tem que colocar o nome. Não esqueça de colocar o nome, muita gente está esquecendo desse detalhe, gente. Então, coloque o nome, coloque o nome completo, tá? Então, não esqueça de colocar o nome completo. Ah, Rogério, meu nome é muito grande. Ah, então, coloca lá o primeiro nome, pode abreviar o segundo ou o terceiro nome, mas coloque o nome completo, que dê a indicação de que você... Ah, só tem eu na sala. Não interessa, preencha corretamente. Coloque o seu número, o seu número de chamada é muito importante, a data da realização da avaliação. Também é muito importante. Nós vamos responder rapidamente as questões aqui, não vamos nos ater a muitos detalhes, muitas explicações, porque vocês já tiveram essas explicações. Aqui é só uma aulinha de reforço. Então, veja nos vídeos anteriores, preste atenção na aula do professor de matemática, busque informações na sua apostila, no seu caderno, e tente encontrar algumas soluções, caso você acredite que faltam alguma coisa, tá? Então, é importante que já tenha os conhecimentos prévios. Aqui é só para a gente fazer uma revisão, para a gente chegar na prova com grandes possibilidades de tirar uma ótima nota. Quais desses números não pertencem ao conjunto dos números racionais? Então, eles não vão pertencer aos números racionais. Eu sei que o conjunto dos números racionais, ele é composto de outros conjuntos. Dentro dos números racionais, eu tenho os números naturais. Dentro do conjunto dos racionais, eu também tenho o conjunto dos inteiros. Então, os racionais são os naturais, os inteiros, e mais alguns números que eu posso encontrar aqui. Então, vamos lá. Eu posso também dizer que aqui eu tenho, além desses números que eu tenho aqui, tem alguns outros números que fazem parte dos racionais. Então, tem os naturais, que você sabe, que é 0, 1, 2, 3, e assim por diante. Os inteiros, que é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 1, 2, 3, até o infinito. Então, a gente tem esses números aqui que fazem parte dos números dos racionais. Além desses números que já foram falados, nós temos os números que são os números, por exemplo, 0,5. Todos esses números que a gente consegue fazer uma divisão. P sobre Q, tal que P pertence aos inteiros e Q seja diferente de zero. Isso já foi falado em aula. Deu uma estudada, reforce, olhem a apostila, que vocês vão relembrar. Também aqui a gente pode colocar aqui, pode incluir, por exemplo, a raiz de 4. Por quê? Qual que é a raiz quadrada do número 4? A raiz quadrada do número 4, qual o número multiplicado? Por ele mesmo, que dará 4, 2. Então, esse aqui também faz parte dos números racionais. Dito isso, vamos lá para a solução. 0,15. Esse número aqui faz parte dos números racionais. Ele está aqui dentro. Ele está dentro dessa partezinha aqui. Está dentro desse conjunto. Esse aqui é um exemplo do número. Ah, 15 centésimos. Ou 15 sobre 100. Ele também faz. Ele está parte desse conjunto aqui. São vários números aqui que têm frações. Então, ele está aqui. Ah, 1, Rogério, o 1 não faz. Faz sim, gente. Por quê? Porque o 1 faz parte dos números naturais e faz parte dos números inteiros. Então, está contido dentro dos racionais. Então, nós temos aí. Ah, sobrou raiz de 2, Rogério. Mas por que raiz quadrada de 2 não é um número racional e raiz quadrada de 4 é? Porque raiz quadrada de 4 eu vou obter o número 2. Se eu pegar a raiz quadrada de 4, qual que é o número que vezes ele mesmo dá 4? O 2. Então, eu tenho uma solução. Agora, a raiz quadrada do 2 eu não vou encontrar uma solução exata. Então, é esse número aqui. Esse número raiz de 2 faz parte de outro conjunto. Ele faz parte do conjunto dos números irracionais. Beleza? Vamos para a próxima. Rapidão, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, nós temos assim. Realize a soma desses valores aqui. Então, são números racionais. São números que contêm vírgula ou chamados de números decimais. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro observar que aqui eu tenho uma subtração. Quando eu tenho uma subtração, o que eu faço com o valor que está aqui dentro desse parênteses do segundo valor? Eu inverto o valor. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou realizar essa soma. Eu tenho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou tirar esse valor aqui do parênteses invertendo o sinal. Então, eu tenho 3. Eu tenho 3,21. Menos e menos aqui. Vai inverter. Eu coloco o valor de mais, de positivo. Mais 3,31. Ah, Rogério. E agora? Agora é fácil. Você coloca a vírgula embaixo de vírgula. e começa a fazer a sua adição. Porque agora ficou só um processo de adição aqui. Então, eu tenho 3,21 e 3,31. Aí eu tenho 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. 3 mais 3 dá 6. Ah, Rogério. Eu não confio em você. Esse negócio está estranho. Como que você pega um valor negativo e daqui a pouco ele vai somar? Então, vamos fazer na calculadora. Se você não confiar em mim, vamos confiar na calculadora. Então, nós temos lá. Vamos copiar. 3,21 menos... Aí eu vou abrir parênteses. Menos o valor que eu tenho ali, que é 3,31. Fecha o parênteses. Sinal de igual. Opa! 6,52. Ah, igualzinho o resultado que nós chegamos. Ah, então eu vou confiar agora no tio Rogério. A calculadora falou que está certo. Então, está certo. Agora, vamos... Qual o produto, no caso? Qual a multiplicação de menos 2,5 por menos 3,6. Nossa, Rogério, complicou. Apareceu um monte de sinal, apareceu um monte de vírgula. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Regra de sinais quando a gente coloca a operação multiplicação. Vamos lá. Então, se eu tiver aqui, mais vezes mais, igual a mais. Positivo vezes positivo, positivo. Se eu tiver negativo vezes negativo, é igual a positivo. Se eu tiver positivo vezes negativo, aí eu tenho negativo. Se eu tiver negativo vezes positivo, é igual a negativo. Lembra da aula? Like mais like. Like, dislike, mais dislike. Like. Like vezes dislike, dislike. O amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Então, qualquer uma dessas coisas você pode memorizar para gravar isso aqui. Essa regrinha de sinais é bem simples. Então, a gente já sabe qual a regrinha de sinal que a gente vai usar e também já sabe fazer multiplicação de decimais. Sinais, né, gente? Lembra? Vamos lá? Vamos lembrar do nosso sexto ano? Então, nós temos lá. 2,5 vezes 3,6. Note que eu esqueci, por enquanto, aqui dos sinais. E o que a gente vai fazer agora? 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Então, eu tenho 15 aqui. Mais 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Eu tenho 75. Rogério, o que eu faço agora? Ah, gente, é só somar, né? Super tranquilo, facinho. Não tem problema. 0, 0. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 7 mais 1, 8. Com mais 1, 9. Ah, Rogério, 900. Como que dá 900? Não, galera, não dá 900. Por quê? A gente não pode esquecer desses números que tem após a vírgula. Quantos números eu tenho após a vírgula? 1, 2. Então, já que eu tenho dois números após a vírgula, minha vírgula que está aqui escondidinha, ela anda a duas casas. Vou ficar com o valor de 9. A resposta é 9. 9 o quê, Rogério? 9 positivo. Por quê? Vezes menos, vezes menos, negativo, vezes negativo, igual a positivo. Então, a resposta é igual a 9 positivo. Rogério, não acredito. Essa conta está correta? Está correta. Vamos ver se está correta. Vamos chegar lá. Vamos fazer essa conta aqui. Vamos zerar aqui a calculadora. E vamos fazer essa conta para ver se está correta. Se eu tenho menos 2,5 vezes... Vou abrir até o parênteses aqui para ficar mais tranquilo aqui. menos 3,6, vou fechar o parênteses, igual a 9. 9 o quê? 9 positivo, galera. Então, está corretíssimo. Não temos o que discutir. Tranquilos? Vamos para a próxima atividade. Realize a soma das frações abaixo, observando a regra de sinal, caso seja aplicada. Olhamos para cá. Adição. Tem algum sinal de negativo entre eles? Não. Ah, então está tranquilo, gente. A gente faz essa soma aqui de maneira bem direta. Quando eu tenho essa parte de baixo aqui, quando ela está igual, é super tranquilo. Como que a gente faz? A gente pega esses valores aqui embaixo e repetem. Então, vai repetir. Não vai somar. E soma só os valores de cima. 7 mais 7 é igual a 14 sobre 3. Rogério, que fácil. Não sabia que era tão fácil assim. É fácil, super tranquilo. Então, não tem mistério nessa operação. E agora, nessa outra aqui. Nessa outra aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira bem tranquila aqui. Eu tenho aqui, menos 3 quintos, menos 7 terços. Primeira coisa, sinalzinho de menos entre as operações. O que acontece com o segundo valor aqui? O que estiver entre parênteses, muda de sinal, inverte. Então, eu vou copiar novamente isso aqui, sendo menos 3 quintos, menos 7 terços. Ah, legal. Tranquilo. Não tem problema. Já está certinho. Eis essa continha que eu tenho que fazer aqui. E o que a gente vai fazer agora é tirar o MMC dessa parte aqui de baixo. Então, você tem numeradores e denominadores. E aí, essa parte de baixo aqui. Então, em cima nós temos o numerador. Em cima nós temos o numerador. E embaixo nós temos o quê? O denominador. Quando a parte do denominador embaixo é diferente, a gente tem que fazer uma coisinha chamada MMC. Esses dois números aqui são primos entre si. É bem tranquilo de fazer o MMC. A gente poderia multiplicar direto, porque não tem divisores comuns. Mas vamos fazer aí passo a passo. Eu tenho 5 e 3. Eu vou decompor pelo menor número primo. Qual que é? O 2 não dá, porque os dois números são ímpares. Mas eu começo pelo 3. Dividir 3 por 5? Não. Então, eu repito o 5. Ah, o 3 dividido por 3 é igual a 1. E agora? Sobrou o 5 e 1. Qual que é o próximo? O 5. O 5 dividido por 5 é 1. E o 1 eu continuo. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, o MMC desses valores é igual a 15. Ah, Rogério, o que eu faço agora? Agora é fácil. Divide pelo denominador, multiplica o numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Só que a gente tem que prestar bastante atenção. Por quê? Aqui eu tenho números positivos. Então, eu estou dividindo positivo com outro positivo. Dá positivo. Aí vai ficar positivo vezes negativo é igual a negativo. 3 vezes 3 é 9. 9 negativo. 15 dividido por mais 3 dá 5. 5 vezes 7 é 35. 35 negativo ou positivo. 35 negativo. E aí, como eu tenho duas dívidas, eu devo 9 e devo 35. Eu vou ficar devendo no total 44 sobre 15. É o que eu tenho. 44 sobre 15 avos. Fácil? Tranquilo essa resposta. Não tem mistério. Vamos para a próxima. Ah, essa aqui é bem fácil. Gente, multiplicação de fração, tranquilo. Multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Nesse caso, a gente só tem que se preocupar com a regra de sinal aqui. Eu tenho mais vezes menos. Se eu tenho mais vezes menos, eu tenho positivo vezes negativo. O nosso resultado será negativo. Então, eu vou fazer 2 vezes 2. Ah, tranquilo, Rogério. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2. Eu vou chegar no resultado de 4. E quanto que é 3 vezes 6? 3 vezes 6, Rogério. 18. Tem como simplificar, Rogério? Até tem. Se eu dividir isso aqui por 2 em cima, vai ficar por 2. Se eu dividir 18 por 2, vou ter 9. Eu tenho 2 nonos. Esse é o resultado da minha conta. Só que eu não posso esquecer de acompanhar o sinal de negativo. Por quê? Porque vezes o número positivo vezes o número negativo é sempre o número negativo. Não posso esquecer. O resultado é igual a 2 nonos. Faço? Tranquilos? Vamos para o próximo. Realize a divisão das frações observando a regra de sinais, caso seja aplicável. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando eu realizo uma divisão, eu mantenho a primeira fração. Quando eu realizo uma divisão de frações, eu mantenho a primeira fração, inverto a segunda e multiplico. Então, vamos lá. 3 sobre 2, positivo. Esse é o valor da minha fração. Vezes a minha outra fração invertida. Ah, Rogério, 6 sobre 6? Não vou precisar de nada. 6 sobre 6 é a mesma coisa. Então, eu vou ter 3 vezes 6 é igual a 18. 2 vezes 6 é igual a 12. Rogério, mas é tão simples assim? É, mas não se engane. Quando é simples, a gente tem que prestar mais atenção ainda. Por quê? Faltou eu prestar atenção nesse sinal aqui. Você tem positivo vezes negativo. Você tem mais 3 sobre 2 e menos 6 sobre 6. Então, você vai chegar no valor aqui de 18 sobre 12, que dá para a gente simplificar aí também, né? Se eu simplificar. Vamos lá, começando pelos menorzinhos aí. Se você simplificar por 2, vai dar 9 e aqui dá 6. Ah, Rogério, dá para simplificar ainda? Ainda dá. Se eu dividir isso aqui por 9, se eu dividir isso aqui por 3, eu ainda simplifico. Quanto que é 9 dividido por 3? 3. Quanto que é 3 dividido por 6? 2. Ah, 3 meios. Sim, mas é positivo ou negativo? Negativo. Rogério, mas, poxa, como que você chegou em 3 meios se aqui era 3 meios dividido por menos 6? Se a gente for analisar aqui de maneira bem tranquila, a gente vai ver que na nossa divisão aqui, o que acabamos de fazer? Nós fizemos isso aqui, ó, nós fizemos 3 meios vezes, quanto? Vezes menos 1. Quanto que é isso vezes menos 1? Se é positivo vezes negativo, nós vamos chegar na conclusão que positivo vezes negativo é igual a negativo. Uma vez qualquer coisa é igual a essa qualquer coisa. Então, eu tenho 3 meios. Então, essa continha que a gente acabou de fazer. Daria para a gente simplificar, se a gente olhar aqui, não precisaria nem desenvolver essa conta e resolver dessa maneira. Mas é legal a gente chegar a esse processo aqui para a gente poder entender como funciona a matemática. A maravilhosa matemática. Observe a fração e seu expoente e desenvolva os cálculos para obter o resultado desejado. Simplique o resultado se for possível. Nós temos uma fração elevada ao quadrado. Se a fração está elevada ao quadrado, é bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a base. Quantas vezes eu tenho o expoente? Eu vou multiplicar ela. Quantas vezes aparece? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos 2 quintos. Então, eu vou multiplicar ela duas vezes. Então, eu vou fazer menos 2 quintos vezes menos 2 quintos. Ah, legal. O que eu faço agora? Agora eu faço. Multiplicação. Você multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Ah, Rogério. Então, é simples. Quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Quanto que é 5 vezes 5? Ah, 5 vezes 5 é igual a 25. O resultado é positivo ou negativo? Positivo. Porque eu multipliquei negativo com negativo. Quando eu multiplico sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Lembra da regrinha? Mais vezes mais é igual a mais. O positivo vezes positivo é igual a positivo. Negativo vezes negativo é igual a positivo. Positivo vezes negativo é igual a negativo. Negativo vezes positivo é igual a negativo. Então, temos aí mais uma resposta desse nosso simulado virtual. Observe a fração e desenvolva a operação de radiciação para obter o resultado desejado e simplifique o resultado se possível. Gente, isso aqui é fácil. Não tem nem sinal, não tem nada para a gente trabalhar. O que é isso aqui? Eu posso fazer assim. Eu posso dividir duas raízes. Raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 4. Qual raiz quadrada de 16? Qual que é o número que eu multiplicado por ele mesmo dá 16? Qual que é o número que eu multiplicado por ele mesmo dá 4? 2. Ah, legal, Rogério. Então, eu tenho 4 sobre 2. Terminou aí? Não, você pode simplificar. Se você dividir aqui embaixo por 2 e aqui por 2, você vai ficar com 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Tranquilo? Próxima. Calcule o resultado de menos 3 elevado ao cubo. Essa aqui também é simples, só que a gente tem que tomar um cuidado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base quantas vezes aparece o expoente. Então, eu vou repetir 1 vezes, 2, 3 vezes. E aí, o que eu faço? Eu repito a base. Qual que é o valor da base? Menos 3 vezes quanto? Menos 3 vezes quanto? Menos 3. Aí, eu tenho que ficar atento à regra de sinais. Menos vezes menos é igual a mais. Negativo vezes negativo, positivo. Ah, Rogério, eu peguei um valor positivo e agora? Você vai multiplicar com o valor negativo. Positivo vezes negativo é igual a quanto? Negativo. Então, aqui você tem um resultado negativo. E aí, você vai fazer 3 vezes 3. Ah, Rogério, quanto que é 3 vezes 3? Gente, 3 vezes 3, 9. Quanto que é 9 vezes 3 agora? 9 vezes 3 é igual a 27. Então, eu tenho aqui o valor negativo de 27. Menos 27. Legal, galera? Estudem, se preparem para avaliação. Bons estudos e até mais.